Confirmado pelo INSS Pagamento Extra, confira os valores atualizados, compartilha esse vídeo para poder ajudar essas pessoas que precisam dessa informação, já agradeço a presença de cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe, meu muito obrigado pela sua participação, já deixa aqui o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão, para que nós possamos voltar em outras oportunidades, deixa aquele like, aquele joinha da confiança, vou fazer um convite especial aqui, se você ainda não é inscrito, não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade de receber informações e notícias todos os dias, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações, vocês não pagam absolutamente nada por esse trabalho informativo, eu espero de coração estar ajudando. Os aposentados e pensionistas do INSS já podem consultar quando podem receber o pagamento do seu 13º salário no ano de 2023, porém, muitos aposentados ainda aguardam uma possível antecipação nos pagamentos do abono anual, então nós vamos conferir agora quando você deve receber o seu pagamento do abono anual 2023 e temos ainda uma possibilidade aí desse abono ser pago, se existe a possibilidade de ser pago com antecipação, vou falar dos valores também para entender melhor e eu peço por favor que você já compartilhe esse vídeo lá nas suas redes sociais, compartilhe no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que todos possam receber essa informação, compartilhe ali no Instagram, no Telegram, assim você vai estar ajudando milhões de segurados do INSS que poderão receber o 13º nesse segundo semestre quando foi calculado aí, vão conferir também as datas, vou trazer para vocês. Então o 13º, também conhecido como abono natalino, é um dos direitos aí de tantos trabalhadores com carteira assinada, quanto também dos segurados da Previdência Social, do INSS, com aposentados e pensionistas, esse valor é pago todos os anos, ali próximo do Natal e já tem uma vigência, já vale há muitas décadas, lembrando, portanto, que infelizmente as pessoas que recebem o amparo social, o BPC Loas, ainda não tem esse direito garantido, com relação ao INSS, vale a pena lembrar aqui que somente segurados de benefícios previdenciários têm direito a receber, isso é, aqueles que contribuíram, ou que contribuem para o INSS possuem a qualidade de segurado, isso significa que os pagamentos de quem recebem devem ocorrer mediante contribuições e logo beneficiários de ajuda, assistência social, estou falando do amparo social do INSS BPC, da Loas, benefício de prestação continuada da lei orgânica de assistência social, por exemplo, não podem receber o 13º, muito embora o ministro atual, 2023, do governo Lula, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, já acenou em direção de um possível abono natalino, para quem recebe o BPC Loas, essa discussão vai entrar ainda nesse ano de 2023 e o canal Drone Diário vai trazer com exclusividade os detalhes para vocês, então vamos aguardar, quem sabe aí, boas notícias. Então, sobre o pagamento do 13º antecipado, já vamos adiantar aqui, lembrando que nos anos de 2020, 2021, 2022, por causa da pandemia de Covid-19, o governo federal acabou antecipando o pagamento do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS, devido a dificuldade, o isolamento social, as pessoas não tinham condições de trabalhar, aqueles que tinham um aposentado, um pensionista em casa, essas pessoas começaram a depender desse benefício, desse salário para sobreviver toda a família. Desse modo, ajudando a esses quitarem as suas dívidas que a Covid-19 acabou causando e ainda amparado aí, pelo menos um pouco, da economia brasileira com esse adiantamento que foi feito. Como os aposentados e demais beneficiários do INSS acabaram ficando acostumados em receber um pagamento desse abono antecipado, essa ajuda, muitos estão aí esperando que nesse ano, 2023, esse abono anual seja pago de forma antecipada. Porém, o governo federal não se pronunciou nada a respeito sobre uma antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS no ano de 2023. Com isso, os aposentados devem, por enquanto, consultar o atual calendário de pagamento do abono anual para ver aí quando devem receber o 13º salário. Sobre o pagamento para aposentados e pensionistas, nós devemos lembrar que já existe lei para que esse abono, que é um abono natalino, pago ali no final do ano, seja adiantado. Do que eu estou falando? Já existe, na realidade, já está previsto que o abono deve ser adiantado. Então, o pagamento do 13º salário nesse ano de 2023 aos aposentados, pensionistas do INSS, deve ocorrer, como em todos os anos, sendo pago em duas parcelas para haver um adiantamento. Desse modo, a primeira parcela deve corresponder à metade do valor e estará na folha de pagamento. Já a segunda parcela corresponde ao valor correspondente, tendo, portanto, um desconto do imposto de renda se a pessoa ganhar até o limite, acima do limite permitido da isenção. Então, vale destacar que o desconto do imposto de renda seria somente para os beneficiários do INSS que estão sujeitos a esse desconto, que ganham mais do que o salário mínimo. Então, de acordo com o calendário de pagamento do 13º, os aposentados devem começar a receber os seus devidos pagamentos a partir de 25 de agosto de 2023. Vale lembrar ainda que começa para aqueles que recebem somente um salário mínimo. Para aqueles que recebem valores acima do salário mínimo, o pagamento começa no período posterior. Além desse ponto, o pagamento ocorre conforme o dígito final do número do benefício, que é o NB. Esse número você encontra ou no seu cartãozinho de benefício, na sua carta que você recebeu, ou mesmo quando vai ver o saldo no banco, ou ligando para o INSS, sendo que desse modo pago de acordo com a formação numérica. Você vai olhar o número do benefício e vai considerar apenas o que tem antes do traço, o último número. Então, todos os beneficiários do INSS devem ter recebido o seu devido pagamento nas suas contas até 8 de setembro de 2023, que é quando finaliza a primeira parcela do 13º salário. O pagamento da segunda parcela começa, então, em 24 de novembro de 2023, com exceção, inicialmente para quem recebe acima do salário mínimo, começa depois, sendo executado, finalizado até o dia 8 de dezembro de 2023. Assim, os pagamentos do 13º, eles devem ocorrer desse modo para aposentados e pensionistas nesse ano. Vamos ver aqui rapidamente um calendário, só para vocês terem uma noção de como vai ser feito, para vocês entenderem um pouco melhor. Então, a primeira parcela, quem ganha um salário mínimo, 25 de agosto, benefício número final 1, 28 de agosto, final 2, 29 de agosto, número do benefício final 3, 30 de agosto, final 4, 31 de agosto, final 5, 1 de setembro, final 6, aqui no dia 4 de setembro, número de benefício, final 7, 5 de setembro, final 8, 6 de setembro, final 9 e 8 de setembro, número do benefício final 0. Aquelas pessoas que ganham mais de um salário mínimo, primeira parcela, metade do valor do benefício do 13º salário, pago para os benefícios de números finais, 1,5 meia dúzia, no dia 1º de setembro de 2023, benefícios finais 2 e 7, 4 de setembro, 3 e 8, 5 de setembro, 4 e 9, 6 de setembro, 5 e 0, dia 8 de setembro. Agora vamos aqui para a segunda parcela do 13º salário, a outra metade, para quem ganha um salário mínimo, os pagamentos voltam no dia 24 de novembro para o benefício final 1, final 2, 27 de novembro, final 3, 28 de novembro, final 4, 29 de novembro, final 5, 30 de novembro, final 6, 1 de dezembro, final 7, 4 de dezembro, final 8, 5 de dezembro, final 9, 6 de dezembro e final 0, 7 de de dezembro. Para quem ganha acima do salário mínimo, lembrando que existe, portanto, a situação de ter que pagar o imposto de renda para aqueles que têm o valor acima do limite, nós temos essa situação, então para esses, tem desconto do imposto de renda. Então a segunda parcela do 13º, para quem ganha acima do salário mínimo, benefícios números finais 1 e 6, pagamento 1 de dezembro, 2 e 7, 4 de dezembro, 3 e 8, 5 de dezembro, 4 e 9, 6 de dezembro, 5 e 0, 7 de dezembro. Lembrando, portanto, já vai ter o aumento do salário, então nós vamos ter aqui a segunda, primeira e segunda parcela, vão ser duas parcelas para quem ganha salário mínimo, até um salário mínimo, 600 e 600 reais na conta, na primeira e segunda parcela, então garantido aí duas parcelas de 660 reais na sua conta, para aqueles que ganham até um salário mínimo, compartilhe a informação, daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo, espero estar ajudando, se você tiver alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários para eu poder voltar em outras oportunidades, desde já eu agradeço a cada um de vocês que participam, não é inscrito, não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, meu muito obrigado pela sua participação, que Deus abençoe a cada um de vocês, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho